Quem disse que isso não é pra ele? Que esse não é o lugar dela? Ele tá sendo rebelde, tá provocando? É só uma fase. Por que insistimos em rotular homens e mulheres? Quando seremos livres para fazer nossas próprias escolhas? Quando é que nós vamos mudar? O GNT e a ONU Mulheres convocam os homens a assinarem um compromisso, eles por elas, he for she. E assumirem uma posição a favor da igualdade de gêneros. Se não agora, quando? Se não você, quem? E aí E aí E aí E aí